Eu também to filmando Eu também Ok Ok Ô gente, pra quem não reconhece, você é o Pedro Ele só alisou o cabelo Não, ele não alisou, ele só fez desculpa É, patrocina nós Esse é o Pedro Esse é o Victor Esse é o Victor E esse celular Esse celular não quer focar Que é isso? Nossa, eu filmei ele fazendo isso Mas vai ver com o D.D.D. Não, o D.D. é assim, ó Nossa Nossa Vai Foram os jogos Todo mundo que jogou Naruto virou ninja Todo mundo Todo mundo que jogou Fifa virou um Pelé da vida Quem não? É É Abusado Como é que você se torna? Abusadamente Abusado Abusado Como é que fica? O preço do celular é É mesmo? É mesmo? É É É Deixa eu gravar a tela do Lucas Que que é isso Que que é isso? É que eu não queria rir É 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 Quem buscar quem? Buscar o Henrique no banheiro? É É É É Buscar quem? Quem vem buscar? Quem vem buscar? Quem? Vai! Meu pai vai vir me buscar Só que eu tô sem bateria no celular Só que eu tô sem bateria no celular Quem vai gravar? Nada Adeus Saída de solteiro Vai Ele esqueceu que não tinha amigos Ou é rápido Vou gravar cada momento desse dia de hoje Pra Ficar assistindo Tchau tista Tem problema? Põe remix e vou te tacar o peru Vocês vão gostar Modita Esse cara é um ícone da internet Nossa Não, coloca o rap do Bolsonaro Ah, nossa Rap do Bolsonaro e do Rafael Vai Você fez um rap Ele de Bolsonaro Ah, eu faço uma boa letra Eu só não sei cantar Eu sei cantar É Fala galera Estamos aqui com ele Pedro E com ele, o Henrique E ele, o Victor E eu O Parada do Thiago O Thiago do Sargentão O Thiago do Sargentão Olá, bebeiro Hashtag vem pro fute Você tá postando um ou dois vídeos por dia? Dois Ah é, você fez aquele negócio Para, eu tô na craque Rafa, eu posto três por semana Dois por dia O que é que eu morro de fome? É Ricardo Dançando Doce 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 Fala um recado para as suas crushes Um recado para as suas crushes Nossa, que maravilha Que olho É pra gravar isso aqui? Ah, é minha música? Nossa, que vergonha Você gostou daquele vídeo lá do trabalho? É sua música? Do trabalho? Você escreve no canal dele Sim Rafa, eu edito um vídeo de duas horas em cinco minutos Você edita? Não Nem tá tirada mesmo Eu não edito? Mano, eu vou ir com duas horas daquele vídeo Você quer que eu poste hoje? É Nem sei Não, mano Eu só perguntei Ah tá, não Então eu posso colocar as coisas? Big dog Não É Não Não O que é isso? O que é da manhã? Talvez Talvez Nossa, você... Ai, que demais Ah, eu já vi esse joguinho É muito bom esse joguinho? É Deixa eu gravar por aqui, calma Olha o sentido Efeito de Hollywood Tem que fazer o cara aí o mais alto possível Tem que fazer o cara aí o mais alto possível Ah, ah Ah, já joguei esse jogo? Qual? Eu nunca joguei aquele de lançar pra cima Caralho 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 Eu perguntei na zona velho É só vocês vendo Chris e... Olá, bebê Olá, bebê Olá, bebê Manda um bicho Que delícia Eita, o animal vai ser o habitat natural de novo, dessa vez, por procurar sua água, eu acho, não sei. Vai lá, pode pegar. Vai, põe mais quem der pouco. É, ele vai tomar água mesmo, não vai tomar reflito. Aperta aí, aperta aí, que sai sozinho, vai pro fogo. É, não precisa nem pôr ele embaixo. Vou apertar, aí você não sai mesmo. É sério, começa a sair por baixo do fogo. Aperta, fica apertado, isso, meu bebê. Aperta pra quebrar o botão. Meu Deus, você põe 15 gelo e 3 gotas de refri. Não, não, deve ser, meu. Vamos ir daqui a pouco, tá? Ah, tá. E beleza, cada um liga pro seu pai, e beleza, né? Pra eu ligar pro meu pai também? Olá, criança. Olá. Tem um cara de apaixonado. Tem sem bigode, Lucas. Eu sei. Nossa. Eu sou um masco. Arrume a coroa. É tipo, levanta. Não deu nem pra falar pra... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É, ótimo. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ai. Que gruio, japonês. O que a gente vai fazer hoje à tarde? Que horas são? É, são... Vinte e oito pra cinco. Ah, são vinte e oito. Não conhece a música. Meu olho, tá doendo. Meu olho, tá doendo. Eu queria ter internet. Eu queria ter um pai e uma mãe. Eu também. Brincadeira o teu pai e mãecinha, né? E aí? Ele é um que? Ele é um parça. Nossa. Grosso. Senhor... Jignic Hergo. Deixa eu comer outra coisa aqui. Ele é um parça. Calma. Ei.